Saiu com o DJ Renan e ficou apaixonada Saiu com o Renan e ficou apaixonada De que foi É, não fala aí, para de palhaçada, porra A penetrada, socada Com força na bolsa das taradas Socada, 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 com força na bolsa das taradas Ela raspa a xereca pra fuder Fode com a tcheca raspadinha Ela raspa a xereca pra fuder Fode com a tcheca raspadinha Então fode xereca na pica Então fode xereca na pica Fode, xeraca, pica Fode, xeraca, pica Fode, xeraca, pica Fode, xeraca, pica Soca da cuposa na buceta das taradas Fode, xeraca, pica Soca da cuposa na buceta das taradas Esse é DJ Renan, caralho Que benção Saiu com o DJ Renan e ficou apaixonada Saiu com o Renan e ficou apaixonada De quem foi É, não fala aí, para de palhaçada, porra A penetrada, soca da cuposa A cuposa na buceta das taradas Focada A cuposa na buceta das taradas Ela raspa a xeraca pra fuder Fode, cateca, raspadinha Ela raspa a xereca pra fuder, fode com a tcheca raspadinha Então fode, xereca na pica Só chocada, com posta na buceta das tarada Fode, xereca na pica Só chocada, com posta na buceta das tarada